Fala galera, tudo bem? Eu sou o DJ Will, especialista de produtos da Native Instruments aqui no Brasil e curador do Native Sessions Studio. Native Sessions é um projeto global da Native Instruments que rola nas principais capitais do mundo, buscando aprimorar o conhecimento de diversos profissionais e também as pessoas que gostam de utilizar os produtos da Native Instruments. Então quem compareceu teve a oportunidade de conhecer de pertinho a nova Machine MK3, o novo Complete Control MK2, entre outros produtos, além de ter contato com diversos profissionais e usuários do Native. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui no evento, em especial aos nossos parceiros Vinary, DJ Sia, DJ King, Sunny Pitbull, Scorsi, Leo Guedes, Paulo Ninja, Márcio Otsubo e Junior Antonini. E todo mundo que participou aqui desse evento. Para você que não veio, quem sabe, ano que vem você possa estar presente. Valeu, um abraço, meu muito obrigado. Valeu, um abraço, meu muito obrigado. Valeu, um abraço, meu muito obrigado.